Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. Mas vai dar certo. Vocês vão ver. Eu vou... Ah, leva um dano sim. Eu vou... Eu vou tentando. Eu vou dar umas morridas com certeza, porque de acordo com muita gente, esse aqui é o boss mais filho da mãe do jogo. Pelo menos aqui do início, né? É... E logo, logo eu vou estar conseguindo. Daí quando eu estiver conseguindo de verdade... Olha, eu tenho que fazer isso. Quando eu estiver conseguindo de verdade, eu vou estar com a arma viva pronta de volta. Se bem que eu não tô vendo encher, né? Nossa, nem deu tempo agora, véi. É isso. Às vezes ela ataca muito seguido, véi. Vagabunda! Ué? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, cara. Ah, não tenho mais. Toma essa aí, ó. Precisa largar a mão do seu otário. Não, não vai ser dessa vez que eu vou vencer, não. Ataca, vai, mina. Não, não com isso aí, não, por favor. Hit and run, véi. Tem que ser no hit and run. Não, mano. Terceiro, não. Ai, 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 que fodeu. Um que pegue já era. Eu vou deixar no atalho o item que cura esse negócio. Porque se ela faz esse negócio no final da batalha, quando eu estiver achando que vou ganhar e eu morro, eu vou ficar muito de cara. Então eu vou só usar esse cabelo aqui. Eu ganho um ponto de habilidade, né, usando ele. É... Paralisia. Esse aqui cura tudo. Mas não é isso aqui, não. Nossa, sai daí, véi. Cabelo. Aqui, isso aqui. Pera aí. Agulhas de acupuntura. Neutraliza, paralisia os efeitos. Tá, é isso aqui mesmo. Então, se ela usar, eu já tenho um item pra... Pra combater. Vai dar boa, vai dar boa. Eu já tô pegando os esquemas dela já. Só pegar meu espírito aqui. Pra ouvir um Michael Jackson. Não, era pra ir pra frente, meu irmão. Eita porra. Aí eu tô... Tomando atraso, hein. Porra, aí você me zoou, né, mina? A maioria dos ataques dela dá pra esquivar pra trás de boa. Só aquele ali que não é bom. Agora foi vacilo meu mesmo. Tá, eu queria encher a minha... Encher a minha arma viva. Mas tá, deixa eu dar uma melhorada na batalha. Tenho fé. Tenho fé que não vou demorar muito, não. Não tá tão absurdo assim. Não tô levando uma surra tão grande. Só esquivar direito das coisas certas. Já era. Eu queria saber como é... Qual é o sinal quando ela vai usar aquele ataque que gira. Que é aquele que tá me ferrando. Isso, ó. Fazendo de pouquinho em pouquinho assim, eu vou longe, velho. Tá vendo? É esse ataque aí que ela tá me pegando toda vez. Porque, ó, ele... Ai, ai. Sorte que eu tinha acabado de curar, velho. 遊 are lá. Ai, ai? Fiu. Fiu. Nossa mano ela levantou, traz soeiragem mesmo, cara Só pra eliminar, né, aquela zona ali Senão aquele negócio vai me quebrar daqui a pouquinho, velho Esperar a estamina voltar toda Já era as minhas curas Isso aí, ela definitivamente não pode mais acertar em mim, velho Ah não Eu me desesperei, cara Putz, eu me desesperei isso que vem antes da hora Se eu tivesse tido calma aqui, eu tinha feito, cara Vamos que vamos, tá dando certo Agora o importante É que Que eu só corrija os vacilos que eu tô dando E já era, batalha é vencida se eu corrigir Principalmente se eu conseguir encher a minha arma viva nessas tentativas, né Não falta tanto assim não, ó, tá na metade na verdade Falta bastante assim Opa, não deu Ah não, aí cê tá me zoando Esse ataque aí cê tá me zoando, né É, eu vou começar a falar Eu começo a falar, aí já era Levo atrás Sabe uma coisa que eu tô percebendo? Não tem boss Boss, boss Boss music, né Não tem música Deixa eu ver se não tem nada nas configurações que tá Aí Por isso que não tem Que vacilo, né, gente Que vacilo Desde o início do jogo jogando sem música Mas tava legal mesmo assim Às vezes o silêncio também ajuda, né, cara Agora sim É por isso que eu tava jogando bem, né Eu não tinha música pra mexer com as minhas emoções Eu quero é ver você me acertar agora, mina Que eu tô com a postura baixa Aí, ó Não acerta, né É, se acerta Estamina Eu não fico sem, véi Eu não fico sem, véi Eu levei sorte, mano. Ela não quis bater a terceira vez, senão tinha me matado. Ah, esse ataque é muito zoado, velho. É o ataque mais filho da puta dela. Engraçado, o HP na cabeça dela parece que tem menos vida do que o dali de baixo. Ah, para com esse ataque, mulher. Olha isso, cara. Então, vai zoar o cenário todo agora, né? Eu não tenho HP para curar, mas... É tipo eu ou você, mina. É agora, hein? Agora que essa batalha acaba, mina. Eu disse? Eu disse que acabava agora? Pega essa vitória, amigos. Caralho. Você quer mais homem, é? Só sem vergonha. Beleza, deixa eu só ver os itens que eu peguei aqui e encerrar o vídeo, né? Nossa, peguei coisa pra caceta. Mais uma lança. Essa espada aqui. Ah, mano. Mas agora está ficando maior a diferença, né, cara? Eu vou organizar por raridade, assim. Olha, porque essa aqui, dano de golpe final, 14%. Opa, essa aqui é boa, hein? Não é a que está equipada, sim. Ataque médio, 14% também. Será que vale mais a pena fazer isso aqui? Não, né, cara? Não vai. Não vai valer a pena, não. Tá, e o machado? Vale a pena trocar? Esse aqui. Esse aqui é só força bruta, né? Então, dane-se. Arco, já estou com mais forte. Peixe de meca, estou com mais forte. Armadura. É que agora o bicho pega, né? Opa, ali, ó. Está vendo? Essa aqui é mais leve e mais forte. Esse aqui mesmo. P de pesado. Eu estava achando que era tipo de pequeno, tá ligado? Médio e leve. É isso. Será que eu tenho o set todo do arroceiro? Olha aí, ó. Mais leve. Vamos ver se tem mais do arroceiro aqui. Porra, esse aqui. Mas é pesado, né? Deixa pra lá. Aumenta a defesa, diminui o peso. Ó, arqueiro. É, já não é... Já não é mais o set todo, né? Que eu vou estar usando. Leve e aumenta bastante a minha defesa. Pô, mas olha esse aqui. Mas aí é pesado, né? Acho que esse aqui é melhor. Leve. Aumenta pra 24. Pô, dá uns... Dá uns bônus aí, né, cara? Eu vou deixar esse aqui. O rosário é o que aumenta o dano corpo a corpo. Dano combate corpo a corpo em yokai. Tá. Isso aqui é legalzinho, mas... Não compensa, né? Acho que compensa sim, velho. Reduz bastante dano. Esse aqui é só pra eu carregar mais... Mais elixir, né? Então... Eu vou continuar usando ele. Aqui vai ser o... O elixir mesmo que vai estar. E é isso aí. Missão cumprida. Vambora. Olha aí, gente. Progredi, hein? Progredi, pô. E olha lá. É um espírito do guardião novo. O que é isso aí? A luta da guerra é a luta do céu do céu... ... com a luta da luta final. Eu tenho um outro espírito agora. Vamos ver o que ele faz. Olha os velhos bêbados. Olha o cara! Penetra de festa, velho! Peraí! Por causa do que esse Kazu Kanjou, o meu pai foi abandonado da terra. Pelo amor de Mieyas, pegue com ele! Naga-masa, não há alguém. Há alguém que tem. time for this calm down everything has been taken care of it will live em e aí o gatinho também louco também pô o can be a dor mo hito gaurui yokai ga shivaza to akate orimashida Que doelos. Um doelo espiritual. E a waifu da galera aí. Certeza que é. E a dele também, projeto. E a era uma série. Um doelo espiritual. E o outro. Um doelo espiritual. E o outro. De que você é? Eu entrei a companhia de samurais drogas. Ei! Eu não sou samurais. Então eu sou droga. E o There Hé 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 Hé. Oi, o do Tekken, cara. Relaxa. Todo mundo conhece ela já. Vocês perceberam que a mina pulou o muro daquela altura com um pulo só, assim, ó. Subiu no muro. A mina é o bichão mesmo. Missão cumprida. Opa. Então, agora, eu vou encerrar essa gravação aqui, gente. E vou continuar gravando ainda hoje. Vou tentar fazer mais uma missão na gravação de hoje. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.